Daqui a pouquinho, a seleção brasileira vai entrar em campo. E o que será que vai estar funcionando? Você sabe? Deixa eu trazer a Maria Maciel, para que ela possa explicar para a gente o que é que abre, o que é que fecha, o que é que vai permanecer aberto, para a gente saber nesse exato momento. Está todo mundo com o coração a mil, uma expectativa grande para as 16 horas. Maria Maciel, o que é que vai funcionar, o que é que fecha e volta a funcionar depois do jogo? Nos conte tudo, Maria. Bom dia. Bom dia, Wilson. Pois é, todo mundo quer assistir o jogo do Brasil, né? Então, muitos órgãos estão funcionando em horário especial. Por exemplo, os órgãos públicos do município funcionam até as 14 horas. Essas horas a menos que estão trabalhando, eles vão repor logo depois. Os bancos abriram logo cedinho, nesta quinta-feira, abriram às 8 da manhã. E daqui a pouquinho, meio-dia, já vão estar fechando as portas também, aí para poder liberar os funcionários para assistir o jogo. Eu estou aqui no centro de Maceió e as lojas seguem abertas até as 14 horas, até as 2 horas da tarde. E a gente vê aqui que a movimentação é grande. Muita gente ainda comprando camisa do Brasil. Essa loja aqui de acessórios, olha, lotada. Muita gente procurando ainda camisas, acessórios de cabelo, acessórios de mão, pulseiras, colares, principalmente as mulheres. E o movimento aqui está grande, até mais do que esperado. Por aqui já passou até pessoas levando televisores, né? A gente que deixou aí para comprar a televisão nesta quinta-feira e já está levando para casa para dar tempo de assistir o jogo do Brasil. Então, o horário especial aqui do centro da cidade funciona até as 14. Os shoppings da cidade vão funcionar em horário normal. Apenas vão parar às 3h30, né? Para poder... As lojas vão fechar às 3h30 e depois retomam o atendimento após o final do jogo. E eles vão poder assistir aos jogos na praça de alimentação desses shoppings, onde vai ter telão, para funcionários de lojas e também clientes que quiserem assistir aos jogos. Então, a movimentação é grande. Muita gente que passa aqui também é porque já largou do trabalho, né? De alguma repartição e aqui é um caminho, então, para seguir aí para casa. Afinal, ninguém quer perder essa estreia do Brasil na Copa do Mundo, não é mesmo, Wilson? Exatamente, Maria. Muito bem. Nós também vamos ficar atentos. Vamos cometer no ar aqui, inclusive, ao vivo. Nós estamos ao vivo agora. Eu, você, Maria, Alain e toda a nossa equipe aqui do nosso Fenômeno Fica Alerta para trazer a informação para você. Então, até as 14 nós estamos juntinhos aqui com a gente. Não desliga, não. Fica atenado. Nós vamos trazer muita informação para você aqui do nosso Fenômeno Fica Alerta. Olha o centro aí. Olha a loucura. Olha os ambulantes ganhando dinheiro, vendendo as camisas aí. Agora, aquelas pessoas que são as atrasildas, aquelas por último, né? Não quero comprar agora. Quanto é? Me deu 50, mulher. Essa aqui não dá em mim, não. Puxa para lá e puxa para cá. É o centro aqui, que é muito gostoso. Olha lá. Ela quer levar aquela camisa. Olha aí, ó. Isso. E aí, o ambulante está feliz da vida ali. Está escolhendo a camisa. Tem uma loja também ali que tem os adereços também da seleção brasileira. Olha a loucura que está aí, ó. Uma puxa para cá. Essa aqui dá em mim. Me dê. Essa aqui é minha. E tal. Futebol, nossa seleção, entra em campo. Daqui a pouco a Maria volta trazendo mais detalhes e mais informações de algum ponto da nossa capital com o nosso fenômeno Fica Alerta. Fique ligadinhos com a gente, que daqui a pouquinho a gente vai trazer muita informação e mostrar como é que está a movimentação aqui em nossa capital, Maceió.